Isso é o baile da Finlândia Vou fegar a freira que aí agora Porque eu tava sofrendo Pois eu sei que a forma conforme tá porquê Uma geral cildadeira Conto às vezes Sei que você mostra Você conhece Aí vai ser muito Eu tô acima da puta Nunca falar Nancy arning Here 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 Caralho, nozinha, tu tá sinistra, sinistra, sinistra Caralho, nozinha, tu tá sinistra Ah, 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 ah O que é o MUDINTI?! AAAAAA! LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH Lleu piru ta passando, junto junto com meu sono OH, 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 OH Lleu piru, com meu sono, hoje, 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 hoje eu tô sem coer OH, 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 OH Lleu piru, atingir em direção a taxele OH, 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 OH Vamo no fim, vamo no fim Direta, 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 mente na simula Vamo no fim, vamo no fim, vamo no fim Vamo no fim, 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 vamo no Direta, 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 dire Vem fudê, a favela do neguinho Vem fudê, a favela do neguinho Loguinho até safado, a jovem faz uma boquete Vem fudê, a favela do neguinho Essa quebra o pau do caminho Essa quebra o pau do caminho Essa luta mais paz, que eu tudo saio Ela já tocou matar pro neném o manucinho Ela já tocou para o chato, o lequinho e o sartinho Ela já tocou caminhar, o chão do manucinho O cara ligado, tá supera, safadinha, tem cheiro Vem fudê, a jovem faz se liga na moral Vem fudê, a favela do pau Vem fudê, leva a voa do pau Vem fudê, leva a voa do pau O chão do ar ainda mandou sensacional Penebaro mandou avisar Penebaro mandou avisar Penebaro mandou avisar Poc, o dedo pro alto De dentro do mandato De dentro do mandato De dentro do mandato Penebaro mandou avisar O nosso ponto já tá bem redão Fala lá na rede Pela na rede Fala na rede, fala no pau Quero seguir o irmão caderal De dentro, de dentro De dentro, de dentro De dentro do mandato Direta, 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 direta Mente da finlanda Vem fudê, filha da puta De dentro do mandato Penebaro mandou avisar Poc, o dedo pro alto De dentro do mandato Poc, o dedo pro alto De dentro do mandato Penebaro mandou avisar O nosso ponto já tá bem redão Bala na treze, bala na treze, bala na treze, bala no pão É no cibiro e no caberão De teto, de teto, de teto, de teto, de teto do maçã De teto, de teto, de teto, de teto do maçã De teto, de teto, de teto do maçã Penebaro, mas vou avisar O dedo voar De dentro do marcado, de dentro, de dentro do marcado Nem lembra o que eu vou avisar, não há suco já tem rédeão Bala na treze, bala na treze, bala na treze, bala no col Era o Zitio e o cabeirão De dentro, de dança Camelinho vazou Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não, que é, 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 é o monstro Cair aí Bala no jance, 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 bala no fota Os mano, 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 os mano se reuniu aqui no lago do coqueiro Veio um toque do massim, hoje vai ter tiroteio, o bote foi na direção, é só jeito de fazer melhor A missão é pegar o jance, executar o toque Ei, 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 ei Bala no jance, 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 bal A novinha do amor, do amor, do amor Cê tá no pão sem parar Upala, 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 upala Novinha da Vila Ruth, cê tá no pão sem parar Upala, 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 upala Novinha do Guarani, cê tá no pão sem parar Upala, 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 upala Novinha da Andorinha, cê tá no pão sem parar Upala, 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 upala A novinha do Gonçalves, cê tá no pão sem parar Um pala, um pala, um pala lá Um pala, um pala, um pala lá Então cê tá com o piranha 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 Tadamente na fila aaaah... Aaaaaaaaah! Seu pune de 1975 Aaaaaaaaaah! Ei... Eles correi Eles correi Eles... 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 Eles foádem Eles foádem Eles foádem Eles foádem Virata, virata Virata momenta проводamente é de Нalboquer pc o moleque lhe dá o moleque da amarela vinhela na foca 2 Então a calça é tão bozão e os bandido querem dançar Deixa, 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 deixa Ele só anda com prata, ele já tá preparado Bota cá, bota cá, bota cá, bota cá Bota camisa na boca soldado Bota camisa na boca soldado Interpreendendo um absolutely notável Bota camisa na boca soldado Se são seis da manhã as luzes do Antalho apaga Mas se apaga, mas se apaga Quem é da boca fica, quem não é da boca Rala, rala, todo mundo pra casar porque é de mãe Eu vou te dizer Novinha, novinha, novinha Eu vou comer você Você fica de quatro, hip na bunda, deixa a calcinha Que hora é essa? Vai colocando a piroca pra chadela 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 A novinha do Antalho Vou te pegar sobre a esquina Vem soltando a pereira Vem soltando a pereira Aqui no Antalho escala vem perder a linha Aqui no Antalho escala vem perder a linha O bandido O bandido O bandido O bandido é o preferido da genuna Quando chega a manhã gritaria Começa a putaria Pra deixar ela louca Sando na pinga Lança perfume do melhor Copão de vixe com balinha O rodo tá na onda da putaria O rodo tá na onda da putaria O bandido O bandido Toca-te a cadela Toca-te a cadela Toca-te a cadela Toca-te a cadela É realmente é um piroca pra chadela Puda que pariu Sua piroca é um fuzil Bota na soda 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 Ai 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 O bandido É o preferido da genuna Quando chega a manhã gritaria A gente não é a putaria A gente está economica O bandido Bota na soda Bota na soda O que gosta dessa vida é gostar de ser feliz Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu já tá tomada, eu vou pavocar de pão Eu vou pavocar de pão Ontari, ontari, a paz eu caio de darão Ontari, ontari, a paz eu caio de darão Na Brasil eu invangorada, eu me vou te falar A balanço 5x7, leva a tropa da FK 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 Ele tá bala A Dk, 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 Dk... Eu só fale o G1 E Dk, 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 Dk... Vou muito, geni, vó, 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 geni... Passa animi, caa animi, Yangonov, FIDE VOCETA BRA MIM Passa animi, saai animi, Yangonov, FIDE VOCETA BRA MIM Já vou confiar, eu vou sanar pra mim Já vou confiar, eu vou sanar pra mim O baile é da VK e assim ninguém atura Então eu vou falar Eu vou encostar nela e vou sarrar de piña dura Eu vou encostar nela e vou sarrar de piña dura Oh, 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 se você não quer ficar de gaô Oh, 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 se você não quer ficar de gaô Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela se arredeaha e não quer nem saber Eu quero ver Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ela é legal Ela é muito demais A piranha se amar B, b, piranha Ô piranha, tira o olho do meu bote, cabelinho na lei, é meu, também, aspira, pô, careca Virata, 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 mente de Ricardo de Almoquete Virata, virata, virata